O acabamento de um ambiente vai além dos móveis e objetos. Ele está principalmente nos detalhes. A Canto, em parceria com uma das mais conceituadas empresas no ramo de cortinas e persianas, traz para vocês as últimas tendências para deixar a sua casa ainda mais bonita. Texturas e cores que surpreendem e tudo isso com atendimento personalizado que só a Canto oferece a você. Olá, meu nome é Fernando Scott e irei apresentar a Canto, soluções especializadas. A Canto está presente em várias cidades da região, oferecendo um fio rumo amplo, com qualidade e requinte para a sua obra. A Canto está presente no mercado há um ano, trazendo para você o que há de mais moderno. Esquadrias em PVC, cortinas e persianas, todos em cobertura. A Canto traz ainda uma linha completa de guarda-sóis, móveis para jardim e ferragens artísticas. E para você que busca diferencial e personalização, a Canto, juntamente com a Criativa, cortinas e persianas e a SOMF, líder mundial de motorização, trouxe uma super promoção. São motorizações a partir de R$ 750,00 e estes preços você só encontra aqui na Canto, soluções personalizadas. A Canto conta com profissionais altamente especializados para atender da melhor maneira o teu projeto. Venha nos conhecer e fazer uma visita, porque você tem o ambiente e a Canto tem a solução.